Hoje eu chamei meu amigo Cadres pra uma batalha de construção no Minecraft. Mas sem se transformar, sem usar mods, sem trapaça, sem nada. Ele pensa que vamos construir casas, carros e até trens. Isso tudo usando blocos normais do Minecraft. Mas o que Cadres não sabe é que eu instalei mods de mecanismos no servidor pra fazer as minhas construções ganharem vida e até fazer as construções fugirem dele. Tem até uma máquina que destrói tudo que vem pela frente. Eu vou te vencer, Cadres, eu sou o melhor no batalho. Eu vou, eu vou. E a primeira coisa que a gente vai construir, Cadres, vai ser uma casa com passagem secreta. Nossa, eu já sei uma perfeita. Se eu encontrar sua passagem secreta primeiro, eu ganho. Mas se você encontrar a minha, você ganha. 3, 2, 1, valendo, Cadres. O Cadres não faz ideia, mas eu tô com mods escondidos aqui no servidor. Esses mods servem pra construir mecanismos. Mecanismos que vão fazer construções praticamente impossíveis. Primeiro, eu preciso de um espaço pra colocar os mecanismos. Então eu vou cavar um buracão. Pra eu fazer a minha passagem secreta, primeiro, eu preciso fazer a minha casa. E pra fazer ela, eu vou puxar esses blocos aqui pra cima e vou dar o comando. Pra aparecer bloco de concreto branco, desse jeito. Bem aqui vai ser um buracão bem fundo e vai ser aqui onde vão ficar os meus mecanismos. O que eu quero fazer aqui é uma casa que foge do Cadres. O Cadres vai tentar entrar na casa, mas ele nunca vai conseguir chegar nela. Pra isso, eu tenho preparados aqui no inventário alguns projetos de construções. Mas isso aqui não é construção pronta. Pra agilizar, já até coloquei o teto e o chão. E agora, o lugar que eu vou fazer a minha passagem secreta vai ser embaixo da minha escada. Funciona assim. É só eu escolher a área onde eu quero colocar a construção. Como, por exemplo, eu quero colocar bem aqui. E pra deixar ela muito boa, mas muito boa mesmo, eu vou tá colocando essas escadas aqui no canto. Só que nessa última eu não vou colocar a escada não. Porque vai ser ali que vai ter a passagem secreta. Vai ser bem nesse buraco. E a gente vai usar uma coisa que é um canhão. É um canhão de projetos. A gente coloca ele bem aqui e coloca o nosso esquema dentro do canhão. Esse canhão vai fazer a construção sozinho pra gente. Só que pra eu esconder ele, eu preciso pegar um pistão pra fazer um circuito. Eu preciso colocar ele ali atrás, boa. Agora eu coloco esse bloco aqui na frente. E a construção que o canhão fez ficou exatamente assim. É um trilho de trem. Esse trilho de trem vai servir pra fazer a nossa casa fugir. Vocês tão vendo esse vidro que tá aqui em cima? Ele vai andar junto com o trem. O que a gente precisa fazer é conectar a nossa casa ao trem. Então primeiro eu vou diminuir a distância. Vamos colocar uns blocos aqui pra eu saber o nível exato que eu tenho que ficar. Que é esse aqui. E vamos usar super cola. Pra colar o que vai ser a nossa casa, a gente cola ela aqui, assim. E olha o que que acontece quando eu clico. A passagem secreta se fecha. E quando eu clico de novo, ela se abre. Agora é só eu terminar de construir a casa. E nós vamos colocar um blocão de diamante dentro da casa. A casa nem vai ter passagem secreta. Porque ela vai fugir do Cadris. O Cadris nunca vai conseguir pegar essa casa. Agora vamos colar tudo isso junto. Vamos testar se isso funcionou fazendo o nosso carrinho andar. Eu vou até pegar e colocar uns botões aqui. Porque com certeza ele vai clicar e vai achar que tá abrindo uma passagem secreta. Até pra enganar melhor ele. Eu vou colocar uns pistões aqui atrás pra fazer barulho. Pra fazer esse trem andar, já veio até com um pequeno tutorial. Tem que spawnar um gato em cima do banco. Bem aqui em cima do trem. Clicar na estação aqui, que é pra dar assemble no trem. Montar ele. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Pronto, trem montado. E agora eu tenho um item aqui, que é a programação do trem. Esse item vai servir pra fazer o nosso trem ficar andando em loop. Eu só preciso preencher o resto aqui, o que sobrou, com grama. Eu vou até colocar isso daqui mais pra enganar o Atos. E tá pronto, tá pronto, meu. Antes de voltar pra casinha, eu só vou fazer o meu trem ligar. Botei a programação do trilho no trem. E agora olha aqui em cima. A casa tá andando. E o melhor da casa é que se a gente correr atrás da casa, a gente não consegue alcançar ela nunca. O Cadris vai ficar muito brabo com isso. Voltei, voltei. Chegando. Cadris, eu terminei, eu terminei. Eu também terminei a minha, a minha tá muito melhor que a sua. Você nunca vai achar a minha. Ah, você tá tão autoconfiante. Então me mostra, me mostra a sua passagem secreta. Não, não vou mostrar. Você tem que achar, ué. Ah, tem que achar dentro dessa casa? Nunca vai achar, nunca. Eu fiz um monte de armadilha aqui. Olha só, ele fez uma casa grandona. Mas por que o seu baú é um baú com armadilha, Cadris? Pra te enganar, o bobão. Pra me enganar. E aí tem uma alavanca. É? Seu bobão não é aqui. Ah, viu? Viu? Não é ali, ó. Você fica me chamando de bobão. Essa daí não vai, não. Essa daí. Ouvi um barulho. Não, esse botão aqui, ó. Clica nesse botão. Ele abriu uma coisa aqui. Cadris, eu acho que sua passagem secreta tá aqui embaixo da escada. Não, não tá, não. Não tá. Nem tem alavanca aqui, nem tem. Sai, sai, sai. Fica longe dessa alavanca. Deixa eu puxar a alavanca. Deixa eu puxar a alavanca aqui. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar a sua passagem. Não, não. Ela tá aqui embaixo. Ela deve tá aqui embaixo. Achei. Mas é sério que é só isso? Cadê seus diamantes? Vem cá ver a minha, então. Eu fiz ela numa casinha de madeira. Uma casinha de madeira. Essa casinha de madeira aí simples. Nossa, vai ser moleza de achar. Vem, tenta entrar nela. Tá vendo o diamante ali dentro? Você tem que pegar a L. Peraí, por que que ela tá andando agora? E outra coisa, Cadris. Você tem que estar no modo sobrevivência. Vai, vai. Nunca vi casa andando. O que que tá acontecendo? Tenta achar minha passagem secreta. Tá dentro da casa. Eu vou entrar aqui dentro. Abre a porta, abre a porta. Agora entra. Ai, ai, eu tô sendo levado junto. Ele não consegue entrar na casa. Entra. A gente tem que andar mais rápido. Vai, casa andando mais rápido. Ai, ela tá me empurrando. Cadris, você já tá levando mais tempo do que eu demorei pra descobrir a sua alavanca. Eu vou quebrar essa janela. Eu vou quebrar essa janela. Não dá pra quebrar a janela. Tenta quebrar a janela. Tenta quebrar a janela. Entrei, entrei. Eu atravessei ela. Mas, Cadris, você já demorou mais tempo do que eu levei pra descobrir a sua passagem. O que que é isso que você fez aqui? Uma casa que anda. Que negócio estranho. Isso aqui são minhas habilidades de redstone. Eu treinei muita redstone antes de vir fazer esse vídeo. Nossa, o Atos tá muito bom na redstone. Como que eu vou vencer ele assim? Cadris, eu ganhei essa primeira. Mas você tem a oportunidade na segunda. Eu vou ganhar essa segunda. Você vai ver só. Só aprendendo coisas de redstone que você vai me ganhar. Porque a segunda é um carro que funciona. Você tem que fazer ele funcionar. Eu sei. Eu sei fazer um carro que funciona. Agora eu venço. Agora eu venço. Você vence. Duvido. Valendo. 3, 2, 1. Valendo. O que o Cadris não sabe é que agora eu vou usar um conceito de carrinho pra fazer o carro se mexer. Primeiro, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez antes com o trem. Nossa, o Atos vai ver só. Eu vi uma vez como fazer um carro que anda com pistão, slime, observador. E agora é só eu colocar tudo isso daqui um na frente do outro. E vai funcionar. Vamos lá. Funciona. Só que agora o que eu vou fazer é usar vários trilhos elétricos. Porque aqui em cima eu vou construir um carro. Pera aí. Eu acho que eu lembrei. Eu preciso colocar um observador aqui. Agora um pistão na frente e slime nos cantos. Aí aqui eu coloco dois slimes também. Coloco um observador aqui e coloco um pistão aqui. Nossa, tá parecendo um carro de corrida. Na parte de cima, pra não ficar muito grande, vamos usar uns tapetes. Agora é só eu quebrar aqui embaixo. Boa. Agora é só eu vir aqui na frente e colocar qualquer bloco. E olha, tá funcionando. Tá funcionando. Parou do nada. Eu não coloquei freio. Ah, eu acho que não pode ter esse bloco aqui. É só o outro. E eu acho que tá pronto o nosso carro. Vamos ver como tá ficando o carro do Cadras. E o que ele tá fazendo? Ele tá tentando fazer uma máquina voadora pra mexer o carro. Ele tá indignado porque a nossa casa se mexia. Mal sabia ele que isso é coisa de mods. Isso não é coisa do Minecraft. Mas agora eu vou fazer um lugar que vai tá me puxando. Mas beleza, vamos pegar os trilhos e vamos puxar eles até lá na frente. Agora, olha o que que acontece. Quando essa máquina funciona e eu sento aqui em cima, ó. Sento aqui em cima. Não, não. Eu tenho que sentar aqui. Boa. Eu fico sentadinho aqui e eu sou empurrado pra frente. Aqui bem embaixo de onde tá o carro, vamos colocar um negócio desses que serve pra conectar um carrinho normal ao carrinho que a gente construiu. E a gente pode usar qualquer bloco pra isso. Por exemplo, eu vou usar os concretos vermelhos. Agora é só procurar um carrinho. Pode ser esse carrinho com fornalha. Colocar ele aqui e colocar uma alavanca. Ainda não vamos puxar alavanca? Porque eu quero colocar redstone aqui por tudo. Redstone. Boa, exatamente assim. Tá tudo ligado. Pro jogo entender que ele tá todo unido em um só, a gente precisa colar esse carrinho. Aí eu coloco um bloco nesse canto, mais um aqui. Outro nesse canto de cá e outro aqui. Boa. Ele tá com as rodas. Agora deixa eu ver se isso daqui funciona. Tá funcionando. Tá funcionando. Até aqui embaixo. Eu usei esses blocos só como apoio. Vai. Confirma. E tá tudo colado. Tá tudo colado, galera. Eu só vou quebrar esses blocos aqui. Quando eu puxar a alavanca, esse carro deve se conectar aos trilhos. Vamos ver se deu. Olha só. Vai. Empurra. Empurra. E tá indo. Tá indo. Nossa, as molduras quebraram. As molduras meio que deu errado, mas o carro tá andando. Isso que é o importante. E agora é só eu fechar a parte de cima. Vai. Anda, carro. Nossa, tá funcionando. Eu tô muito orgulhoso. Pra deixar esse projeto mais legal ainda, eu vou até fazer uma estrada. Eu vou até pegar e trocar essa parte aqui dos cantos por bloco cinza. Pra parecer que é uma estrada. Pronto. Coloquei os blocos de concreto cinza, mas o carro tá seguindo na estrada. Ah, isso tá muito legal. Olha só isso, galera. Olha só isso. Tô muito bom. Vai. Vira carro. Vira. Perfeito. E eu vou dizer pro Cadres que eu tô pronto. Que eu terminei. Vamos ver a situação dele. Nossa, ele tá fazendo um carro de máquina voadora mesmo. Vamos lá. Vou entrar na casinha e eu vou mandar mensagem. Terminei, Cadres. Tô voltando pra casinha também. Eu também já terminei. Eu tenho um carro agora automático. Automático? Você conseguiu fazer um carro que anda? Sim, ele anda sozinho. Então me mostra. Vamos ver. Vamos ver seu carro. Ele tá aí, ó. Eu não disse. Ele anda. É só eu clicar aqui, ó. Nessa alavanca e ele começa a andar. Tem até roda. Nossa, o Cadres conseguiu fazer mesmo um carro que anda? Olha só. Ele tá indo pra frente. Tá, mas, ô, Cadres, me diz uma coisa. O quê? Dá pra sentar aqui em cima, né? Dá, mas você tem que sentar do lado de cá. Você sentou do lado errado aqui, ó. Tem que ser aqui onde eu tô. Mas então por que tem cadeira aqui? É pra hora que volta aí. Você tem que passar outra aí. Senão você é jogado pra trás. Tá, o carro tá ré. Ele vai pra frente e pra trás, né? Bonito. Sim, ele é certinho. Eu sou muito bom, construtor. Tá, mas me explica uma coisa. Uma coisa. Se tiver uma rua assim, ó. Bem aqui do lado. E se o carro precisar fazer uma curva, como é que ele faz? Não tem como fazer curva. Por quê? Não, não, não tem. Mas se o carro não faz curva, mas... E pra que serve um carro que não faz curva? É, ele é reto, ué. Mas no carro, no Minecraft, fazer curva, nem tem como, Atos. Ah, não, Cadres. Eu construí um carro que faz curva. Ele vai pra frente e pra trás e ainda faz curva. Mentiroso, mentiroso. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Não dá, não dá, não dá. Olha ali, ó. Olha aqui, olha aqui meu carro. Tá vendo meu carro? Ele tá andando pra frente. Como você colocou tanto bloco assim? Cadê o slime aqui? Tá aqui dentro. Eu deixei dentro dele. É, até... Nem dá pra ouvir o barulho quase. Olha só. Viu a curva que ele fez? Vi. Como que ele faz curva assim? Não faz sentido. Ele até consegue identificar onde é a pista. Ele vai fazer uma curva aqui na frente. Fica vendo, fica vendo. Ele não vai... Ah, duvido, não vai não. Ele vai passar reto. Vai virar, vai virar. Vai passar reto. Olha aqui. Uh! Ele fez curva. Fez curva. Como assim? Fez curva, Cadres. Sim, porque esse meu carrinho é muito bom. Esse aqui eu ganhei. Ganhei mais um. Jay, mas o seu carro tava muito ruim, Cadres. Como é que você aprendeu a fazer isso? Não sei como é que você aprendeu. Eu aprendi. Eu aprendi as minhas técnicas de redstone com Vinícius 13. Você conhece? Ele é bom na redstone. Ele nem ia gostar de você. Você é um chato. Ele não ia te ensinar nada. Ah, para, para. Você vai ver agora o que a gente tem que fazer, que é uma base segura. Usando mecanismos de redstone, Cadres. De novo redstone. Por que que não é uma construção normal? Por que você ia usar construção pronta? Eu já te conheço. Redstone eu sei que não dá pra fazer por construção pronta. Vamos lá. Ah, valendo, valendo. Galera, o Cadres tá ficando muito bravo. Ele não pode usar construção pronta. O que eu vou fazer agora é uma máquina que destrói a base segura do Cadres. Ah, o Atos vai ver só agora também. Eu vou fazer a melhor base segura de todas. Eu vou fazer com bedrock. Eu vou mostrar pra vocês. No meu lugar onde tem os presets, eu tenho várias máquinas que eu posso construir usando esses mods. Tem até um trilho aqui que é muito legal. É muito legal esse trilho. Mas o que eu tô interessado é essa máquina aqui. Essa máquina, eu tenho duas coisas dela. Eu tenho o projeto que tá aqui, mas eu também posso copiar ela. Ela funciona assim. Ela é uma mineradora que vai infinitamente pra frente. O que eu vou fazer é copiar essa máquina. Eu vou primeiro fechar todos os cantos delas. Só que pra ser uma casa, precisa ter uma porta, né? Mas antes de eu fazer a porta, eu vou tá trocando o chão aqui também por bedrock. E eu vou levar ela de volta lá pro meu lado. Tô voltando aqui. Só que agora eu tenho que esperar pra ver onde o Cadres vai fazer a base segura dele. Achei, achei. Eu preciso alinhar a minha máquina com a base segura dele. Vamos fazer assim. Vamos quebrar rapidão o bedrock e olhar pro outro lado. Aqui, quebrei. Ai, ai, ai. Não é aqui. É mais ou menos aqui. Bem aqui. Eu posso seguir uma linha reta. Então vamos trocar tudo isso por pedra pra eu ter um direcionamento. E a minha máquina tem que sair daqui e ir reto pra lá. A primeira parte da lava eu já coloquei. Só que agora eu vou tá colocando teia em volta de tudo pra atrasar mais ainda o Atos caso ele consiga passar pela lava. Tem dois jeitos que eu posso tentar fazer essa máquina. Eu posso tentar colocar ela bem aqui, usando o projeto dela. Porque aí é só colocar o canhão construtor aqui do lado. Colocar a pólvora e colocar o projeto. E a mineradora vai aparecer aqui. Eu tenho certeza que ela vai destruir a base do Cadres. Esses blocos devem quebrar até bedrock. Vamos ver a base segura do Cadres. Ela tá ali. Ele até já terminou ela. Nossa. Eu vou fazer a minha base segura aqui atrás. E ela vai ser toda de obsidian. Nossa, muito bom. Muito bom. Olha só a nossa base. Agora deixa eu ver se o Cadres terminou. E se ele terminou eu já vou ligar a minha máquina. Ô, Cadres. Cadres. Oi, oi, oi. Sai, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. O que foi? Para de espionar. O que foi? Para de espionar. Mas você já terminou? Eu terminei, terminei. Terminou mesmo? Sim. E o que é isso aí do seu lado? O que você fez? Isso aqui são os mecanismos de defesa da minha base segura. Olha só. É só eu conectar tudo aqui nessa alavanca. E agora ligar esse carrinho com carvão. E olha só. Que isso? Tá funcionando. Tá sendo empurrado? Tá funcionando. E isso aqui... Como é que você fez isso? É o mecanismo de redstone que faz o sistema de defesa da minha base segura funcionar. Ela não deixa ninguém chegar perto. Não, mas o que é isso, Atos? Tem espinho aqui na frente. Eu nunca vi esse espinho. É espinho, Cadres. Porque, olha só. Se você ficar na frente, ele vai te prensar contra a bedrock. Ai, ai, ai. Sai, sai. Eu tenho que sair daqui. Olha ali. Vai esmagar o Cadres. Esmagou o Cadres. Olha aqui, Cadres. Olha aqui, Cadres. Ela quebrou até a bedrock agora. Quebrou até a bedrock. Ela vai quebrar muitas coisas. Ela tá chegando na casa. Eu não tenho o que fazer, Cadres. Eu não tenho o que fazer. Ela tá chegando mais perto. Não tenho o que fazer. Ela vai chegar na sua casa. Ela vai chegar na sua casa agora. Nossa. Nossa, quebrou a casa. Quebrou a casa. Quebrou a distância. Que raiva. Olha só. Ela vai passar agora até pelos blazes. Cadres. Ela destruiu tudo. E agora? Você tem... Sei lá quanto tempo isso aqui demorou pra invadir a sua base segura. Mas você tem menos tempo pra tentar invadir a minha. Vai. Como que eu vou invadir a sua? Assim, ó. Só vai pro survival e tenta. Tenta. Ah, eu vou tentar pegar bloco. 3, 2, 1 e... Cadres, já tá demorando mais. Já tá demorando mais do que a minha. Demorou pra quebrar. Vai. Tenta. Não, agora eu vou quebrar a sua obsidian na mão. Você vai ver. Vai ser rapidinho. Vai quebrar a obsidian na mão? Sim. Vai demorar aqui só uns 10 segundos. 22 anos depois. Ah, Cadres. Eu voltei. Eu saí até do computador. Isso ainda tá quebrando. Tá quebrando. Ah, você passou na frente. Ah, tá desculpando tudo de novo. Você perdeu. Ganhei mais uma. Cadres, eu não sabia que você era tão ruim de redstone. Eu nunca vi esses blocos aí. Eu não sei de onde você consegue fazer eles. É que você não sabe usar os ejetores direitos, observadores. Que ejetor? Mas aquilo lá não é ejetor. Mas aquilo ali é uma mistura. É com picareta. Ele minera os blocos. Você não sabe usar. Vamos ver o próximo se você consegue agora. Ah, a gente tem que fazer um guindaste que funciona de verdade. Ah, não. Não, não. Não vou conseguir fazer isso. Para, para. Você tem que confiar em si mesmo. Vai, vamos lá. O guindaste não precisa ser tão difícil. Ele só precisa, sei lá, subir alguma coisa. Subir um peso. Valendo. O guindaste que eu vou construir já está com o projeto pronto. Ah, mas o Atos vai ver agora também. Eu vou fazer o melhor guindaste de todos. Eu só preciso puxar esses blocos aqui para cima. E agora bater com o meu machado aqui. E está batendo com ele aqui também. Aí eu dou um barra barro ao Yellow Concrete. E apareceu uma torre amarela. Ele está bem aqui. É um guindaste que realmente funciona. Eu só preciso colocar ele no projeto. E agora, se eu só clicar com o direito de novo, vai salvar. Vamos salvar como guindaste. Pronto. Eu preciso levar isso de volta para a arena. E o Cadre está fazendo o guindaste dele ali daquele lado. Vamos colocar o nosso canhãozito. E a gente usa a mesa de esquema para escolher o esquema que a gente acabou de criar do guindaste. Ele está sendo carregado aqui. Boa. E agora a gente define a posição onde vai ficar esse guindaste. E ele vai ficar bem aqui. Vamos colocar pólvora dentro do canhão. E vamos colocar o esquema. Agora é só dar play. Só que está faltando blocos. Esses blocos eu tenho que colocar em um baú do lado do canhão. E olha só que incrível. Ele constrói sozinho mesmo. Ali já está o primeiro motor do guindaste. Aqui para o final, eu preciso estar colocando blocos de pedra. Porque precisa ser uns blocos reforçados. Para puxar o que vai estar lá embaixo. Espera aí. Eu quero espionar para ver como o Atos está fazendo dele. Está muito estranho o lado dele. Ele está parecendo com os blocos novos. Deixa eu dar uma olhada. O que é isso? O que é isso? Tem um canhão? O problema desse canhão é que ele demora um pouco para construir. Como é que você fez um canhão? Cadres, Cadres, Cadres. Onde é que você está? O que é isso? Para de espiar. Para de espiar. Vai lá para o seu lado. Não, sai daí. Vai lá para o seu lado. Você não é para espiar. Ele está construindo sozinho? Não, eu vou te explicar depois. Isso aqui é um mecanismo de redstone. Como assim? Ele está construindo sozinho? Você já ouviu falar em canhão de tempo. Ele está... Ai, faltou material. Faltou material. Como assim? Que estranho. Eu nunca vi canhão na minha vida. Aí o Atos aparece com um do lado dele. Olha que coisa linda. O nosso guindaste subindo sozinho. Ai, isso aqui é muito bom. Enquanto isso, o guindaste do Cadres está horroroso. E ele tem que construir bloco por bloco. Agora eu só preciso estar fazendo os blocos subirem para cima. E como eu não tenho um canhão para fazer os blocos subirem, eu vou estar dando outro jeito. O canhão já está colocando os comandos. Aqui vão ser os comandos do guindaste. Está quase terminando. Olha só. A setinha já está no final. E o guindaste já tomou forma. Finalmente, finalmente. Acabou de terminar. Vamos ver se deu certo. Eu tenho que usar essas alavancas para controlar o guindaste. Eu acho que eu tenho que primeiro descer a corda, que é usando um desses dois aqui. Aí, desceu a corda. Agora ele pegou aquela partezinha. Boa. A gente pode subir ou descer a corda. E agora eu vou colocar uma carga de pedras aqui embaixo para esse guindaste sempre carregar. Cadres, Cadres, eu terminei meu guindaste. Você terminou o seu? Ai, só mais um bloco. Ai, troquei tudo, troquei tudo. Tá certo, tá certo. Terminei também. Vai, volta para a casinha. Vamos ver. Você vai ficar com inveja agora do meu guindaste? Eu não vou ficar com inveja coisa nenhuma. Vai, me mostra ele funcionando. Quero ver. Olha, vê se não fica com muita inveja, tá bom? Porque ele funciona de verdade. Como é que é? Como é que é? Me mostra ele carregando alguma coisa. Quer ver? Eu vou colocar aqui um monte de bloco dentro desse ejetor aqui com um carrinho. Tá, tô vendo. Tá vendo? Tô vendo, sim. Coloquei aqui três packs. Agora eu vou ativar ele. Ele vai ali. Vai parar, tá vendo? Ele parou. Tá, e jogou os itens e aí os itens estão subindo. Os itens sobem. É. Por um elevador. Eles estão caindo pra fora porque não deu tempo. Mas eles sobem todos aqui. E aí eles vêm pra esse carrinho, ó. Tá vendo? Tem cinco redstones aqui dentro. Tá, é criativo. Mas isso aqui é um elevador, não é um guindaste. É o único jeito de subir bloco, né? Não tem outro jeito. Não, isso aqui não é guindaste, cara. Guindaste. Eu vou te mostrar como é que é um guindaste. Vem cá. Vem cá do meu lado. Ah, você tá ficando doido. Nem existe. Olha só. Você ficou bonito. Você tá vendo? Isso aqui é um guindaste. Você já viu isso aqui em construções? Não, eu já vi. Eu tava indo subir bloco, né? Olha aqui, ó. Tá vendo aquela coisa ali que tá andando nele? Tá vendo que tem uma coisa andando? Agora vamos fazer ela ir pro outro lado. Olha só. Ela vai até o lado onde tem aquela carga. Vamos fazer ela parar. Parou? Ela não vai puxar esse bloco. Não vai puxar. Claro que vai. Só tenho que ver se ela tá bem em cima. Ela tá em cima. Tá, então agora a gente vai descer uma corda. Aí, pronto. Como assim, corda? A corda que faz pegar o bloco. Show. Não, mas isso não vai puxar. Agora é só fazer ele conectar. Pegou. Quer ver puxar? Quer ver puxar? Vai puxar pra cima agora. Não vai, não vai. Não dá pra fazer isso. Fica vendo. Vai puxar pra cima assim. Não vai. Ó, tá puxando. Que isso? Tá puxando. Que isso? Puxou pra cima. Como? Viu só? E agora eu vou puxar ele pra trás. Pera. Aí. Não, não, não. Ele soltou. Ele soltou. Ele soltou. Quebrou. Quebrou o guindaste, Cadras. Não. Ah, Cadras. Enfim. Você entendeu. Funciona. Eu só não sei controlar ele direito. Mas eu ganhei. Eu ganhei essa. Isso daqui tá muito estranho. Primeiro aquele canhão. Ah, agora esse guindaste. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Ganhei mais uma, Cadras. Ah, meu Deus. Que raiva. Eu não quero mais jogar. Você fez um elevador em vez de um guindaste. Devia ter usado a máquina rodoura pro guindaste. Mas não dá pra fazer aquilo. Eu não sei como é que você fez aquilo. Vê aí qual vai ser a última. Ah, deixa eu ver. Agora é um trem. É um trem. Não dá pra fazer trem. Lá vem, lá vem você falando que tem trem. Claro que tem trem. Faz um trem. Não vale carrinho de mina. Tem que ser um trem mesmo. Não dá pra fazer trem. Só se ele não dá. Tenta fazer. Essa vai ser a final. Vamos fazer assim. Eu já venci quase todas. Cadras, quem vencer a final, vence todas. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer um trem. Aqui não tá falando nada dele andar. Então eu vou fazer um normal. Ele vai fazer um trem que não anda, galera. Nossa, ele já perdeu. Eu vim aqui pro lugar que tem os trens pra eu escolher. E eu vou fazer o trem com essa pista toda doida. O Cadras nunca vai me vencer. Nunca. Agora que eu não preciso andar, eu vou fazer um trem muito bonito. Eu primeiro vou puxar o trilho dele aqui pra frente. Eu só vou vir aqui na mesa de esquemas e vou carregar um esquema vazio. Só que dessa vez vai ser o trilho. Vai ser o trilho que a gente vai carregar. Vamos confirmar e tá indo. Agora é só definir a posição que vai ficar. Isso aqui é bem, mas bem grande. Vamos colocar essa pista aqui. Nossa, olha o tamanho dela. É muito grande. Agora é só pegar o canhão, colocar aqui do lado, deixar ele com muita pólvora dentro e colocar o esquema aqui. Tá, mas pelo menos com isso o trilho já tá aqui. Agora é só eu fazer o trem. E o meu trem vai ser uma cor meio vermelha. Olha só como é que já tá ficando a nossa pista de trem. Vai canhão, vai canhão, constrói a pista de trem mais realista do Minecraft. Eu vou mandar mensagem pro Cadas que tá muito bonita a minha, ela tá realista. E a do Cadas, nossa, a do Cadas tá ficando muito feia. Fora de me espionar, eu te vi. Terminou. E o nosso trem fica aqui. Pra fazer ele funcionar, a gente precisa clicar nessa estação de trem e montar o trem. Perfeito. Só que aí esse trem precisa de um piloto. O piloto que a gente vai colocar vai ser um gato. Ele vai ser o maquinista do trem. Deu. Coloquei o gato sentado. Vamos montar o trem. E o gato tá ali dentro. Agora eu preciso dar a programação do trem, que é essa, pra esse gato. Foi. E o trem tá indo. O trem tá indo até a estação. Nossa, muito bom. Muito bom. O nosso trem tá andando. Vai, gato maquinista, pilota esse trem. Isso aqui funciona de verdade. E assim, o meu trem tá pronto. Terminei. Terminei meu trem, Cadris. Só mais um detalhe. Só mais um detalhe. Aê, agora parece um trem de verdade. Terminei, terminei. Me mostra, me mostra esse trem, então. Cadê? Cadê o trem de verdade? Onde é que ele tá? Esse? Onde? Aqui, ele tem até barulhinho, ó. Quando ele tá andando, ó. Ele tem até buzina, ó. Tá, tá, tá. Sério, cadê o maquinista? Não tem ninguém trabalhando dentro dele? Não, não anda? Pra que que precisa de gente? Nossa, o seu trem não anda? Então pra que que serve um trem que não anda? Ué, batalha de construção, não é? É construção. Então, ah, Cadris. Você quer me vencer com isso? Com isso aqui que você quer me vencer? Vem cá ver o meu trem. Meu trem, eu fiz um trem de verdade. Que anda mesmo. Ah, não. Não, não, como? Olha aqui, eu usei bloquinhos. Usei bloquinhos. Eu coloquei até os vidros aqui em cima. Pra você ver que é um trem de verdade. Como assim? Ele tá até levando um gato aqui em cima. É que o gato é o maquinista. Olha o chapéu dele. Ele tá trabalhando. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Primeiro um guindaste, depois isso. Deixa eu olhar no inventário. O que você falou de inventário, Cadris? Deixa eu dar uma olhadinha. Que mod é esse? Ah, não. Create mod? O que é isso? Não, não, Cadris. Não tem nada a ver com create mod. Não foi isso. Ai, ai, ai. Mudou o Cadris no survival. Essas peças. Ele não vê isso. Para, para. Vou botar ele no survival. Vou botar ele no survival. Atos, o que você fez aqui? Isso aqui é tudo de mod. Headstone, Cadris. É headstone. O trem. Eu fiz com bloquinhos. Headstone. Eu vou te mostrar como é um circuito de headstone. Você vai ver só. Do que você está falando, Cadris? Ah, eu vou transformar esse trem aqui em um sistema de headstone, sabe? Bem vermelho. Onde? Que sistema? Bem vermelho. Não, não. O tríneo já está funcionando. Não precisa transformar ele em outro sistema. Não, eu vou transformar sim, ó. Ai, não. Virou tudo TNT. Virou tudo TNT. Mas eu ganhei, Cadris. Eu ganhei. Ganhou nada. Até porque agora você não vai ter mais trem. Ele vai ser explodido. Ele está ativando o TNT. Para, Cadris. Deu um oi. Deu um oi, galera. O Cadris descobriu tudo. Deixa o like e se inscreva no canal. Fui!